Próxima música, Inferno Bandas Live, lembrando que no meio da música, o baixo tem que crescer, porque ele vai ficar sozinho junto com a bateria, então você toca tranquilo no meio da música, você vai perceber, aí o baixo fica mais firme, ele tem que aparecer mais, que é ele que vai ditar o ritmo e a rítmica e o sentimento da música, firmeza, e no comecinho quando entrar, o baixo vai fazer um slidezinho, aqui nas duas bolinhas, é Mi, deixa eu fazer, vai entrar, valendo, música é Inferno, 1, 2, agora no 3, 3, . . . susceptibil께서, not canrat吾.榜.د.com. Então tu pode tocar com o dedo, ou em letra. E aí, melhor pra voz! O importante é ficar certo! Música 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 Quando o Watto nervoso Vamos ver Música Tá só o primeiro e a nota aberta Fecha só Fecha Fecha ou muda a referência Mudo, mudo, mudo Fechado, fechado, fechado Aperto Fecha só Fecha Entendeu? Fecha 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 Aperto Fecha Aperto 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 agora que vai começar a cair no lombucado vai começar a cair no lombucado agora, vai enquadrar o peito, tá? aberto e o baixo bem firme nessa mão vai ficar bem alto embaixo e aí, uma a primeira, né? a gola aí, mais uma come on Beleza? Então quando começar a cair Toca duas vezes Então cada dois é um tempo Lembra? Jesus Cristo, Jesus Cristo De novo Então cada dois desse Vai ser um tempo Então cada um desse A gente fica mais lento Cada dois fica mais lento Beleza? E a puxada aqui do slide Aqui onde tem as duas bolinhas Aí você vai puxar conforme a música Ela vai tá mais rápido Mais rápido Mais lento Lembrando que cada vez que for mais lento Você tem que bater mais firme pra ele soar Porque senão Ele some Beleza? É nóis